Olá amigos e amigas, hoje é 1º de maio, nada mais nada menos que a festa do trabalhador aqui no município de Salete. A programação já segue, mostra aí a movimentação Paulo. Pessoal chegando aqui para as barracas onde vai acontecer o café da manhã do trabalhador para então as barracas começar a oferecer os seus produtos para toda a população totalmente grátis. Vamos mostrar aqui o que a barraca do meio ambiente está oferecendo. Olha aqui Paulo, nada mais nada menos que um super mungunzar derivados do milho, coisa boa. Beleza, vamos passando para cá Paulo. Essa é a barraca do meio ambiente, essa aqui é a barraca da Câmara Municipal, as entidades, o poder legislativo também apoiando o poder executivo nessa organização aqui oferecendo os seus produtos totalmente grátis para a população. O que temos aqui? Bolo de macaxeira, bolo de milho, café e leite. Bolo de macaxeira, bolo de milho, café e leite. Câmara Municipal, poder legislativo. A barraca deles aqui. Aqui é a barraca da Secretaria de Saúde, onde oferece seus serviços. O que a barraca da Secretaria de Saúde oferece mais para a população aqui no dia de hoje? Só tem cachorro quente aqui. Tem cachorro quente também? Tem. Mostra aqui então Paulo. Secretaria de Saúde, dando totalmente grátis para a população, daqui a pouco, daqui a pouco libera, viu? Muito cachorro quente, né? Então hoje é o dia da gente se faltar aqui no município de Saleiro. Os funcionários dando contribuição, né? O país sofrendo uma crise, mas de mãos dadas a administração consegue vencer junto com o povo, junto com seus funcionários. Barraca da Saúde. Aqui é a barraca da Secretaria de Educação. O que a Secretaria de Educação está oferecendo hoje para a população aqui? Bom, nós estamos oferecendo bolos, né? De vários tipos. E daqui a pouquinho vai ser distribuído para toda a comunidade, né? Olha a questão do bolo. Cada barraca ficou com a sua parte. E da educação são os bolos. Ótimo aí, bolo. Olha, mostra aqui. Dá um zoom aqui, Paulo. Nessa mesa dos bolos da Secretaria de Educação. Olha que coisa linda. Bolo de milho verde, cenoura, bolo liso, bolo de puba. Bolo fofo. Então, muita gente vai comer bolo hoje. Vamos lá, vamos mostrar aqui a barraca da Secretaria de Agricultura. Certamente os derivados aqui da agricultura, do homem do campo, ó. Isso aqui é alface. Orgânico. A banana. Alface. Pode apresentar aí os produtos. Farinha aqui da... O senhor Elias Nogueira está me suando aqui. Tapioca. A Secretaria ficou responsável. A tapioca para os agricultores. E aqui são os produtos também da agricultura familiar. A banana. Está aqui exposta. Aqui a palma forrageira, que nós temos aqui hoje no município. 5 hectares plantados em toda a área, certo? Eu como Secretaria de Agricultura. Estou aqui, lado a lado com aqui. São meus funcionários que estão aqui. O nome do senhor é? Francisco Iberneto, com esse Populamento Ribeiro. E o senhor está administrando a Secretaria de Agricultura, não é isso? Fui nomeado dia 29 de março de 2016. Muito bem, muito obrigado. Está aí então os produtos da Secretaria de Agricultura daqui a pouco liberados. Totalmente grátis pela população do município de Salitres. No café da manhã do trabalhador, a administração oferecendo todo tipo de fruta aqui. Tem banana, tem uva. E esse ano está muito organizado. Olha aqui, muito organizado no compartimento. Cidadão que vim, mas uma pessoa vai levar isso tudo. Uma pessoa vai levar a sua caixinha completa, com cada fruta, um pedaço. Coisa boa. Ou se todas as cidades fizessem o que Salitres está fazendo. Pelo menos um dia no ano. Olha isso aqui, gente. Maçã, melancia, banana, melão, muita coisa boa. Uva. Com isso aqui, o cidadão já sai farto aqui hoje, viu? Abacaxi também. É a Cátia aqui. Ali o Ítalo. Mostra aquele rapaz bonito ali. Arnold Schwarzenegger. Vamos lá. Vamos passando para cá. Aqui a barraca da Secretaria de Cultura. Ione, o que a nossa Secretaria de Cultura vai oferecer hoje para a população do município de Salitres? A Secretaria de Cultura vai oferecer os derivados do milho. Derivados do milho, tudo que é derivado do milho. Hoje tem aqui, tem pomonha? Tem sim. Canjica? Tem. Coisa boa. Vai ter o milho também? Vai, o milho também. Coisa boa. E olha o que a Secretaria de Cultura eu sempre acho interessante, porque ela inova. Olha aí. Muito bem. Vamos passando para cá. Passando para aqui. Aqui temos a barraca da Secretaria de Obras do município de Salitres. Paula Magda também é a Secretaria de Obras e o sindicato dos servidores públicos. O que a Secretaria de Obras, juntamente com o sindicato, está oferecendo hoje para a população aqui na mesa de vocês, na barraca? A Secretaria de Obras ficou responsável por os derivados da macaxeira. Mas, no caso, tem aqui a macaxeira frita e o sindicato servidor público ficou por o caldo. O caldo e a Secretaria de Obras, o pão. Coisa boa. Olha, vamos mostrar aqui. Posso arribar esse pão aqui? Olha que faltura, gente. Eita, coisa boa. Macaxeira. O caldo. O caldo. Calde emboa. Oh, coisa boa. O pão. Mais caldo. E mais caldo aqui. Então, daqui a pouco, esses meninos tudo irão se faltar. Passando aqui, mostrar mais uma barraca aqui. Muito bem. Aqui temos a barraca da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Temos aqui o Jonas. Jonas, o que é a Secretaria hoje, juntamente com seus funcionários? Está oferecendo aí, totalmente graças para a população aqui no município de Salitres, na festa do trabalhador. Bom dia a todos. Nós estamos aqui servindo um belo suco natural, da polpa, da fruta, para toda a população salitrense, para os trabalhadores rurais, trabalhadoras rurais do município de Salitres e para todos os tipos de trabalhadores. Hoje é o dia de se faltar. Com certeza. Então, vamos lá. Muito bem. Está aí, olha os garrafões. Mostra ali, dá um zoom naqueles garrafões de suco ali. Temos suco de manga, goiaba, caju, tacerola. Então, só suco vitaminado para a população do município de Salitres aqui hoje. Coisa linda, coisa boa. A administração trabalhando juntamente com o povo. E o blog do Eli aqui presente, fazendo essa cobertura. A programação não para. Muito bem, olha, aqui está a batata de mandioca. Daqui a pouco, esse cidadão aqui vai estar competindo com outros. Mas já tem outro aqui no chão também. Daqui a pouco, o cidadão vai vir para competir nesse palco. Aqui é a batata completa? Não, mas aqui faz parte. É a raiz, mas faz parte da mandioca, né? Então, na competição, vale até a ponta da raiz. Eu já trouxe só a batata grossa e não valeu. Eu perdi para uma raiz. Agora eu estou trazendo raiz, né? Seu nome é? Romailson. Romailson, você está representando que comunidade? Aqui da Chapada do Mundo aqui. Então, isso é o que o Salitre tem de melhor, né? Até porque Salitre é a terra da mandioca e tem que trazer seu produto, né? E aqui tem demais. Mesmo enfrentando uma crise, uma seca, o município tem continuado a produzir através dos seus produtores. Até porque vivem disso. Trabalham para isso, para produzir a mandioca, que é o forte do município de Salitre. Muito bem. Nesse momento, o pessoal da Secretaria acaba de liberar, distribuir os alimentos totalmente grátis para a população de Salitre. Olha, se liga na euforia desse pessoal aí pegando o cachorro quente, pegando as frutas e muitas outras coisas, né? A hora de matar a fome é a hora boa. Muito bem. Eu estou aqui com o prefeito municipal de Salitre, Rondinhos Ribeiro. Prefeito, hoje é o dia. Hoje é o dia da festa do trabalhador. Uma multidão aqui lotou a praça para o café da manhã. O que você está achando aí desse movimento da administração, juntamente com todas as secretarias? E, claro, principalmente a população, que é o trabalhador aqui do município de Salitre. Com certeza, Lia. Hoje é o dia, como você falou, o dia do trabalhador, o dia em que as pessoas param no município de Salitre para se confraternizar. O dia em que o município de Salitre já virou tradição, a festa do trabalhador, que tem um grande diferencial de todos os outros municípios, porque é uma festa feita pelo povo, é uma festa com a participação do povo, é uma festa em que a gente sente a alegria do povo. Prefeito, é o país inteiro sofrendo uma crise e a gente vê que você não mede esforço para fazer com que o município continue desenvolvendo. Eu acho que quando o prefeito quer que o município desenvolva, ele vai atrás. E a gente vê que você sempre está fazendo viagem a Fortaleza, Brasília, atrás de deputado, atrás de governador, atrás de projeto. E arrumando a parceria, principalmente também para a festa do trabalhador. Foi o que você fez, foi isso? Com certeza, nós estamos fazendo uma festa aqui com a parceria do governo do estado, do governador Camilo Santana, com a parceria com o deputado estadual Osmar Baquiti, um deputado que está fazendo uma parceria aqui com o município, e com certeza irá render bons frutos. Já estamos aí com recurso para pagar as despesas da festa do trabalhador, que conseguimos ir ao governo do estado, para que a gente não venha onerar os cofres públicos do município, as receitas do município. Mesmo com uma crise dessa, mas você vê a felicidade, a felicidade do povo do nosso município, nessa grande festa. Todas as pessoas têm o prazer aqui de ter um casal de senhores aqui, que vieram lá da serra, vieram lá da serra do Nogueira, aquela serra em que o homem produz a mandioca, que nós também realizamos a festa da mandioca. O senhor Miguel de Bela, a dona Bela aqui presente, para comemorar, já é tradição também, eles comemoram essa festa com a gente. Manoel Filho, vem cá, mano. Sempre ao lado do prefeito, trabalhando, né, e hoje aqui contribuindo também com a festa do trabalhador, não é isso, Maninho? Com certeza ali, é mais uma festa do trabalhador que se realiza na nossa cidade, de Salitre, e a gente tem essa missão de estar organizando essa festa, já é a décima edição, festa do trabalhador, né, no município de Salitre. E a gente está aqui fazendo essa festa, como você pode observar, a participação popular do povo salitrense, dos nossos trabalhadores, né, em comemoração ao dia deles. E isso é festa, é alegria, o povo do Salitre transmite essa energia positiva para nós, que fazemos a administração, e a gente faz uma festa dessa para eles também, que é um grande reconhecimento aos nossos trabalhadores rurais e todas as classes trabalhadoras do nosso município. Imaginou, como é para você ver que deu certo essa festa aqui no município de Salitre, que o trabalhador gosta, que o trabalhador participa, que o trabalhador contribui para cada ano crescer, não só a festa, mas o desenvolvimento de Salitre? Ali, para a gente é uma satisfação, assim, um momento muito feliz, porque é uma festa realmente voltada para o trabalhador e a trabalhadora, para o homem do campo e da cidade, e o povo, ele se integra à festa, ele participa, ele vem, ele sai da sua casa, ele vem participar de todas as atividades, como o blog do Eli tem acompanhado desde ontem, da cavalgada, a carreira de cavalo, o ciclismo, a missa, o café do trabalhador, o café do garim, então todo mundo se integra e participa. Agradeço a Deus por ter essa amizade, por ter construído junto com esse povo, com o carinho que tem esse povo pela gente, isso nos deixa muito felizes. Aqui, seu Miguel de Bela e Dona Bela, lá da Serra do Baixo do Moco, da Serra dos Nogueiras, meu amigo Francisco de Manu, do Pau d'Arco, então são pessoas assim, que acompanham a festa do trabalhador desde a primeira edição, que foi em 2005, e eu sou eternamente grato a esse povo, por eles terem me dado essa oportunidade também, de hoje ser suplente de deputado estadual, de representar eles no nosso estado do Ceará, através dessa grande votação que o povo do Santo me deu. Isso, só quem paga a eles é Deus. Apresentações Culturais. E aí, segundo contemplado aí, com o segundo sorteio da bicicleta, aquela do lado lá. E quem é o proprietário? Quanto é o nome? José Romário. Nossa companhia José Romário. Romário, de onde? Olha essa bicha aí. É do ar contra a tampinha, viu? Olha o seu gargalizanho. É do ar contra a tampinha, é o primeiro. Isso é salitre. É do ar contra a tampinha, 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 é do ar contra o 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 ar